Bom dia, bom dia gente. Estou aqui fazendo uma live rápida, estou aqui em Caruaru nesse momento, no Shopping Caruaru, onde vim dar uma palestra ontem à noite, participar do curso de Teta Healing aqui com o Heron Carvalho. Estou fazendo essa live aqui, cheguei de viagem recentemente dos Estados Unidos, depois passei direto para a Chapada das Mesas no Maranhão para dar uma descansada, repor as energias. Estou começando o meu trabalho de volta aqui no Brasil, ontem fiz uma palestra sobre cura quântica, a ciência dos milagres aqui em Caruaru e estou aproveitando aqui para convidar vocês que não estão sabendo ou que não tiveram essa informação ou que não puderam acessar ainda, que nós estamos no ar com a nossa Masterclass Salto Quântico. Então as pessoas me perguntam muito sobre, professor, mas o que é o salto quântico? O que é que significa o salto quântico na mente? Como é que nós podemos utilizar esses conhecimentos da física quântica para turbinar a nossa vida, para melhorar a nossa saúde, os nossos relacionamentos, a nossa relação com o dinheiro, a nossa relação consigo, bom dia, bom dia, bom dia Laís, a nossa capacidade de auto-superação. Então essa é a questão, como ser mais feliz, como ter mais prosperidade, ter uma vida mais abundante, como ter uma vida que faça sentido, uma vida que nós possamos viver conectado à nossa missão, a missão da nossa alma, as pessoas me perguntam também o que é a missão, o que é a proposta de vida. Então, como eu convivo com muitas pessoas, eu vejo muita diferença nas pessoas que elas fazem aquilo que fazem por amor, elas são comprometidas com o que fazem, elas amam o que fazem, elas são apaixonadas pelo que fazem. Então a nossa missão de vida tem a ver exatamente isso, com essa conexão, muitas vezes nós somos influenciados pela família, pela cultura, pela religião, para fazermos algo que não é uma coisa que, digamos assim, a gente se alegre muito, a gente vibre com aquilo, a gente se empolgue, é se reencantar com a vida, isso aí Laís, isso é coisa do encantamento, então a gente faz aquilo com amor, a gente se sente bem fazendo o que faz. Então isso é o que a gente chama de missão, é quando a gente encontra algo para fazer que toca o nosso coração, que acalenta o nosso coração, que inspira o nosso coração, que alegra a nossa alma. Então a gente, às vezes fisicamente, às vezes eu viajo muito, eu cheguei agora, passei 42 dias viajando nos Estados Unidos, então, claro que fisicamente eu lido com muitas pessoas, é muita troca energética, entra de avião, sai de avião, com pessoas diferentes, ou seja, muitas demandas também das pessoas, muita expectativa, então isso gera um cansaço físico e energético. No entanto, você está feliz, e aí eu busco como é que eu me recupero, como é que eu me recarrego. Eu me recarrego meditando, eu me recarrego caminhando, fazendo atividade física, me alimentando da melhor maneira possível, fazendo contato com a natureza, como eu fiz agora, tomando banho de cachoeira, ainda vou fazer umas publicações bem interessantes lá da Chapada das Mesas. A Vânia está na Tailândia, ah, que legal, Vânia, que bom, querida. A Vânia é uma cantora, compositora brasileira, que fez o coach quântico lá em Nova York, é uma pessoa com talento, sim, já os seus discos são maravilhosos, viu, estou adorando, né, ela me deu dois discos de presente, e foi uma experiência marcante, ela participou integralmente do coach e acompanha meu curso, meu trabalho já há alguns anos, né, indica para os familiares também, e agora nós nos conhecemos ao vivo, e que bom que você está ganhando o mundo aí, está na Tailândia, levando aí o seu talento. Então, fazendo o que ama, né, então está lá, Vânia, em Nova York, fazendo aquilo que ama, vai para a Tailândia, vai para qualquer parte do mundo, é exatamente isso que acontece, né. Quando a gente está conectado a essa, a nossa missão de vida, a gente vai para qualquer parte do mundo. Hoje eu viajo pelo mundo, pelo Brasil, conhecendo pessoas, bom dia, bom dia, bom dia, Manu, tudo bem, querida? E isso, isso nos inspira, né, isso nos inspira, isso nos traz uma alegria, isso nos traz uma motivação, uma nutrição. Então, a conexão com propósito é uma conexão com nutrição, né, nutrição no nível quântico, é uma nutrição que, não é só a nutrição material, né, que é importante também, claro, se alimentar de qualidade, mas é uma nutrição que eleva a nossa vibração, né. Então, eu estou proporcionando uma reflexão profunda nesse sentido, vocês podem ir lá no meu perfil, no meu perfil tem o link, né, clica lá abaixo da descrição do meu perfil no Instagram, clica lá que você vai para a Masterclass Alto Quântico, clica lá, são quatro aulas, já são três aulas que foram liberadas, nós estamos falando sobre o efeito lua de mel, que é um tema que eu estudei a partir de um livro do Bruce Lipton, que é o Papa da Epigenética, um cientista que eu admiro muito, respeito muito o trabalho dele, é um dos meus referenciais nesse campo da ciência, né, e nós vamos trabalhar exatamente essa química, a química dos relacionamentos, né, então assim, como você está num relacionamento desgastado, será que é possível recuperar esse relacionamento, será que vale a pena investir nesse relacionamento, então os relacionamentos são experiências de vida, né, e é muito importante no caso de um casal que eles andem juntos, andem lado a lado, busquem evoluir, no mesmo, buscando fazer as coisas juntas, eu sempre digo aos casais que perguntam, é legal fazer o curso coach quântico junto, eu digo sim, faça junto, porque senão se um faz separado, vai arrancar na frente, ou seja, vai ter uma percepção de vida muito diferente, e isso interfere no relacionamento, né, porque às vezes as pessoas estão com visões de mundo tão distintas, fazendo, né, os casais às vezes fazem coisas tão diferentes, bebem fontes tão diferentes, se nutrem, então às vezes isso gera, isso naturalmente tende a gerar conflito, porque é como se um não entendesse o que o outro está falando, entende? Então, é, ao mesmo tempo também, as relações acabam, é natural que também acabem, né, às vezes, é, às vezes é esse direcionamento do propósito, da missão, as pessoas estão com propósitos de vida às vezes distintos, né, estão com motivações distintas, e é natural também acabar, né, as coisas, é importante que se vivem com intensidade, as coisas, mas elas podem acabar, agora é importante que acabe bem também, né, a gente precisa aprender a honrar as pessoas que viveram, que passaram pelas nossas vidas, né, o Bert Helle que fala que não há ex-maridos, nem ex-mulheres, então é importante a gente honrar todas as pessoas que passaram na nossa vida, que isso vai criar condições favoráveis, favoráveis para que nossos novos relacionamentos, relacionamentos de forma mais saudáveis, é, com as experiências dos relacionamentos passados, floresçam, entende? Então isso é uma, é algo assim, é, sistemicamente muito importante, a gente honrar todos os relacionamentos que deram certo, não deram certo, mesmo que não deram certo, de uma forma deu certo, porque gera aprendizado, gera, gera, digamos assim, uma consciência de uma oportunidade, de preparar-se para evoluir, olhar e sair de estado da situação de vítima, é muito importante nos relacionamentos, você não ficar ali se colocando como vítima, como coitada, coitada, botando culpa no outro, isso não funciona, né, relacionamento é meio a meio, né, não tem essa coisa de um, né, a gente atrai as pessoas no momento que a gente está para aprender, para evoluir, para crescer, e as experiências de vidas, elas são todas maravilhosas, mesmo quando aparentemente não dão certo, então eu vou estar trabalhando isso também na Masterclass, trazendo um pouco da visão sistêmica do Bert Hellinger, nós vamos trabalhar a lei da atração, né, vocês vão ter a oportunidade de conhecer a lei da atração cientificamente, porque o filme e o livro Segredo não trazem essa abordagem que eu estou trazendo, é uma abordagem única, para você perceber como é que nós nos comportamos eletromagneticamente, como é que nós atraímos as situações para nossas vidas, e como nós podemos, e nós atraímos quer a gente ter a consciência ou não, Então a grande questão é a gente ter consciência, é a gente se preparar todos os dias, né, para ter consciência, para manifestar na nossa vida, atrair de maneira consciente o que quer, então é muito comum as pessoas estarem vibrando no que não querem, então a pessoa termina um relacionamento e diz, eu não quero mais ter um homem daquele jeito, não sei o que, não, eu não quero mais ter uma mulher assim, aí você está atraindo o que? Está atraindo o que não quer, então é importante parar de falar daquilo que não quer, e focar naquilo que quer de fato, né, então são detalhes assim, detalhes, né, e aí eu faço uma varredura em seis, seus sete passos, para que você possa entender como é que opera esse, né, como nós funcionamos como antenas eletromagnéticas, e que nós podemos aprender a emanar o sinal, né, o fluxo da vida ser emanado com precisão, a comunicação, e aí entra a comunicação também com as células-tronco, com as células do seu sistema imune, tem a ver com essa comunicação também, então você pode atrair um ambiente de saúde para o seu corpo, você pode atrair proteínas, você pode atrair proteínas saudáveis que vão atuar em processos de cura, de cicatrização, de cura de todas as doenças, não existe doença incurável, só existe doença incurável quando você não olha para a causa, quando você não percebe o aprendizado que a doença está proporcionando para você, entendeu, então nós vamos olhar para a doença como ela é algo, é uma entidade a serviço da nossa vida, do nosso aperfeiçoamento, né, então tudo isso você vai ter oportunidade de perceber e saber também que existe, as pessoas estão muito buscando sucesso, prosperidade financeira, mas elas muitas vezes não estão percebendo que a prosperidade se dá num nível maior, né, é nível da mente, das emoções, da dimensão espiritual, não é, então eu vou estar falando sobre os passos, né, os passos das pessoas que são muito bem sucedidas, mas não é só financeiramente, viu gente, ser sucedido financeiramente é uma coisa maravilhosa, mas não é só isso, porque tem pessoas bem sucedidas financeiramente, mas são muito infelizes, são amargas, são pessoas tristes, elas não estão conectadas, a uma outra, a uma outra dimensão, que sustente a vida no sentido de trazer motivação para a existência, a grande questão é você ver pessoas motivadas, com os olhos brilhando, né, então assim, às vezes você vai encontrar pessoas muito com as contas bancárias recheadas, mas elas estão infelizes, entendeu, porque elas se perderam nesse processo da prosperidade, olharam só para o material, o material é um aspecto, eu não estou querendo diminuir aqui a importância do material, nós somos seres, tem um teólogo, como é que chama ele, Pelliat Chardin, né, ele fala que nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência material, então o aspecto material da existência, é tão importante quanto o espiritual, né, é exatamente quando a gente se conecta a essa fonte, nós podemos manifestar, nós podemos manifestar no mundo material, aquilo que conecta a nossa essência, então o quanto a gente vê de pessoas desconectadas, falando de Deus, falando disso e daquilo, mas elas têm uma prática de vida que são muito desconectadas, porque elas estão operando aliadas a uma consciência que limita, que limita, elas têm boas intenções, elas têm um bom coração, mas elas estão emaranhadas, muitas vezes em questões sistêmicas, que levam elas a agir, muitas vezes contra elas próprias, e adoecerem, e terem relacionamentos que não prosperam, entendeu, ou seja, onde elas vivem muitas vezes doentes, infelizes, isso é muito comum na nossa realidade, porque nós não aprendemos a lidar com as nossas emoções, então nós vamos trabalhar essa questão do foco, na importância de entender como as emoções operam, como são frutos das nossas experiências, e como nós precisamos qualificar as nossas experiências de maneira consciente, e aí entra o papel da mente, na Masterclass você vai receber também a receita do café quântico saudável, você vai receber também uma meditação do estado de presença, então convido você, vai lá no meu perfil, clica lá em Masterclass, essas aulas só vão ficar no ar até segunda-feira, aproveita esse final de semana para investir em você, em autoconhecimento e deixa um comentário, deixa um comentário e deixa uma pergunta lá, na segunda-feira eu vou estar fazendo uma aula ao vivo, e eu vou estar exatamente respondendo esses comentários, que estão lá na Masterclass, deixa teu comentário, se você teve uma pergunta específica para mim, deixa lá, será um prazer estar respondendo para você, então vou ter essa aula que eu vou dar na segunda-feira, em rede para o mundo todo, na verdade a internet atinge todo mundo, e vou privilegiar as pessoas que estão fazendo perguntas, deixando comentários lá na Masterclass, então deixa lá, assista as aulas, compartilha com seus familiares, com as pessoas do seu convívio, você vai ter um conteúdo incrível, o que é de mais novo assim, conhecimento científico, é o conhecimento que transformou a minha vida, que me levou a ser uma pessoa que não tomou medicamentos químicos, há mais de 20 anos, há mais de 30 anos, e eu tenho levado isso para as pessoas, para encorajar, inspirar as pessoas, a dizer, olha, vocês podem, nós podemos, é uma grande questão, e a gente, e a gente, saber que pode, a gente, direcionar essa energia, essa energia do autoconhecimento, parabéns, obrigado, o prazer também para a Virginia, então sejam todos bem-vindos, eu desejo um ótimo dia, um ótimo final de semana, eu estou aqui no Caruaru, vim fazer uma palestra ontem, aqui no curso de Teta Healy, que eu estou participando, da Aeron Carvalho, fiz uma palestra introdutória, falando exatamente dessa questão da cura quântica, como acessar, como acessar a ciência dos milagres, é importante você saber que você tem o potencial de fazer milagres, todas nós temos, a nossa essência, a nossa essência é essa, é acessar esse poder pessoal, essa capacidade de autocura, de transformação, de impactar o mundo, a partir da nossa mudança interior, então vai lá, clica lá na Masterclass, assiste, bom dia, bom dia Rita, e compartilha, para que mais pessoas tenham acesso, é como eu falei, é um pouco mais de uma semana, que fica ao ar, disponível, gratuitamente, para você ver quantas vezes você quiser, compartilhe, deixe seu comentário, deixe a sua pergunta, segunda-feira, eu estarei respondendo, respondendo as perguntas, que foram deixadas lá na Masterclass, então, um beijo para vocês, um ótimo final de semana, muita luz, muita energia, muita inspiração, muito cuidado, cuide-se bem, né, e jogue o jogo da vida, como um vencedor, você é um vencedor, tenha consciência disso, todos nós somos, a grande questão é a gente acreditar nisso, beijo, qualquer novidade, eu vou falando por aqui.